O LANCE DELA É INTERFACE NEUROELÉTRICA, TELECINESE E MANIPULAÇÃO MENTAL Eu não sou uma bruxa! Eu não lanço feitiços! Ninguém me ensinou magia! O poder dela é superior ao do mago supremo! O seu destino é destruir o mundo! Eu não sou o que você diz que eu sou! Tem certeza? Você está segurando os seus socos! Sabe que posso mover coisas com a minha mente, não é? Você quer para as regras? Eu se torno um herói! Cuidado! Como que vai te ser pra mim? O quebra me torna inimiga! Não deixe ele fazer de você a vilã! Talvez eu já seja! Você... Roubou tudo de mim! Nada vai acabar morta! Se ficar... Eu já estou! Conhece a sensação? Eu nem sei quem você é! Ainda! A sensação é essa! Não parece justo! Não posso me controlar como controla Everson. Você acha que não? Meninos, cuidem dos militares. A mamãe já vai voltar. Num determinado espaço, apenas a bruxa que traçou as runas. Pode usar a magia. Obrigada pela aula, mas eu não preciso que me diga quem eu sou. Isso é magia do caos, Wanda. O que faz de você a feiticeira Escarlate? Fim, no faço. Quis, 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 quis. Quis, 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 quis.